Bom dia, boa tarde ou boa noite galera, tudo bem com vocês? Que bom! Galera, é assim que eu falo para vocês, quem acompanha a gente sempre tem novidades Você pensa que só as Dodge Rank da partida no controle? É não, não é nada, 250 eletrônica também dá partida Galera, vou deixar vocês um pouco curiosos, vou passar um detalhe aqui para o cliente ver a caminhonete dele E o serviço que a gente fez, para vocês terem uma noção do que foi feito nessa caminhonete do cliente Ele está para vir buscar, nós fizemos bastante serviço na caminhonete Olha, nessa daqui a gente tirou o protetor, lavamos, tiramos aquelas crostas Desentortamos tudo a soalha, desentortamos a frente Aqui tem um trinco, um trinco feio, ele refez os trincos, fez a pintura Pintura parcial, ela tem bastante detalhinho, né? De pintura, nós fizemos, tentamos deixar o mais original possível Nas pinturas, né? Tem uma emenda, tá vendo? Tentamos fazer o mais original possível Colocamos lanterna americana Acertamos o para-choque que estava torto Fizemos um martelinho de ouro inteira nela Não sei se vocês conseguem ver Viramos todos os amassados dela Agora a gente vai fazer uma polida Mas como a caminhonete está com um pouquinho fraca de verniz Não sei se dá para você ver Não vai ficar aquele, aquela polida, né? Mas, né? Vamos tentar fazer o máximo aí Foi colocado o capô original O calagrogrado dá rápido Farol O farol americano Barra de LED Aqui o para-choque É um para-choque original, mas usado, né? Ele optou por pegar um original Nunca vai pegar um paralelo Porque é muito mais resistente, né? Essa lateral, lateral nova Foi feita a pintura também Tentamos fazer o melhor possível aqui da pintura, certo? Tem uma emenda boa aqui, né? Fizemos o escapamento Fizemos toda a revisão do eixo traseiro Batendo traseiro Colocamos, acho que mais molas, se não me engano Isso aqui, pediu, não Uma, duas, não Colocamos as algemas, certo? Os amortecedores, se não me engano Foi trocado o amortecedor A diferença do traseiro Foi trocado o óleo Aqui foi trocado Foi colocado Freio, né? Do estacionamento Fazer Fizemos revisão Balanceamento E alinhamento da direção Né? É... O traseiro está bem amassadinho Também fizemos Aqui colocamos o O Blacklight Aqui que eu esqueci Agora que eu vi Essa proteçãozinha Está lá para não escolar Esqueci Então uns detalhinhos ainda Que a gente vai finalizar Fizemos o banco Estava estourado Fizemos o banco Colocamos a lâmpada De cortesia Que liga Trocamos o painel Colocamos um painel Original Mais usado Os bancos Eu já falei para você Que a gente Recuperou os bancos Fizemos a limpeza aqui Limpeza nos vidros elétricos Estava bem gripado Agora está funcionando E... Vamos ver o que mais Ah, scab line Né? Scab line Motor demo Uma pulverizadinha Só de tinta Para não ficar muito Coisa pintada Colocamos as borrachinhas Que mais? Trocamos o óleo de direção Óleo de freio Filtro Colocamos uma bomba elétrica Com o sistema original Não mexemos Nas mangueiras Nessa daqui Trocamos o óleo Aditivo Aqui Do ar-condicionado Aqui é para ligar A ventoinha Então estava queimado Nós substituímos O ar-condicionado Também Calibramos a pressão Tinha um vazamento Da mangueira Trocamos vazamento Trocamos as válvulas Estavam enroscadas É longo o negócio Aqui eu tinha uma usada Legal Dele estava rasgada Estava rasgada Não, veio sem Nós colocamos aqui Esse é um capuchou De bola Bem original Está vendo? Vamos ver Suspensão Foi feita Suspensão inteira Aqui ó Bombinha de vácuo Recuperando Também estava dando problema A válvula Selanoide também Reservatório de vácuo Está trincado Trocamos reservatório Esticador da correia Também Ah, fizemos bastante Com esse caminhonete Fizemos Não, deixamos Mais zero Possível Colocamos rodal Livre original Suspensão dianteira Inteira Foi feita Revisão Bom Mas Ah, trocada churrasqueira Também estava quebrada Mas o legal É agora Então vamos lá Segurei vocês agora Só para Para mostrar o serviço Da gente Caminhonete Desligado Sem chave No contato Observação Ponto morto Está certo? Ponto morto Porque Ah, colocamos isso Filme também Ponto morto Por que ponto morto? Se deixar primeiro Engatado A caminhonete vai andar Essa aqui Ela não tem sensor No câmbio Então Fique esperto Porque se estiver engatado Ela sai andando Então sempre ponto morto Para que serve isso aqui? Serve para você Fazer uma graça Mostrar para os amigos Para os familiares Para deixar Você pode deixar O ar condicionado Ligado Para você Poder Entrar no veículo Com Já com ambiente legal Tanto já Ela é Deixando ela gelada Dentro Né? É Colocamos o sensor De vácuo Deixa eu fechar ela aqui Controle normal Né? Fechou Fecha Os vidros Olha lá Fecha um Depois fecha o outro O antivácuo Ui Destravar, né? Porque eu travei Né? Destravar Beleza Abriu a porta Antivácuo Fez o lado de lá Ele muda, tá? Um para lá E um para cá Olha Fechou lá Abriu aqui Certo? Para quê? Porque essas camadas É ruim para fechar Né? Então latando O sistema de antivácuo Hora que você É que eu não teria um papel aqui E mostrar para vocês aqui Hora que fecha O vácuo sai por aqui A camada fecha Melhor Tá certo? Então tem o sistema de antivácuo Sistema de furto Normal Abertura Desfalado de alarme Como um alarme Normal E vamos dar partida No controle Eu não sei se dá partida Com a porta aberta Vou fazer o teste Ó Apertou Segurou Ó Até a luzinha lá Você segura Certo? Aí você pode vir com Com a chave No contato Mandei Vamos ver Chave no contato Virou Pode ir embora O ar-condicionado Já está gelando Certo? Desligou Afogou normalmente Só deixo em ponto morto Sistema de antivácuo Funcionou Vamos fazer com a porta Fechada Certo? Deixa eu ver Se está desengatada Deixa eu ver Se está desengatada Isso tem que ficar sempre Atento Né? Porque Ela tem um Ela tem um sensor Que ela dá partida Acho que é 30 segundos Então 30 segundos Dá para fazer ela andar Vamos lá Ó lá Partida Não tem ninguém dentro Não tem ninguém dentro Olha lá Não tem ninguém dentro Quanto está vendendo a moneda? Não estou vendendo Dá um alô para o Brasil aí Alô Brasil Alô Brasil Não sei só Da onde? Daqui mesmo Daqui mesmo Você é da onde? Eu também sou daqui Vai que é foda Olha lá No controle Na partida Certo? Funcionando Ela não tem temporizador Para desligar Está certo? Ficou assim Ela fica ligada Dá Ai! Tem um detalhe Esqueci Tem um detalhe Ela Desliga a caminhonete Também O outro botão Ou é isso aqui Desliga a caminhonete Certo? Olha lá Abriu Fechou Travou Desculpa Desculpa Travou Funcionando O sistema De alarme Acho que a luzinha Deve ser aqui Se eu não me engano Aqui Olha ali Tem um tempinho Não Ali Olha lá Piscando ali Dá para ver Piscando ali Vamos ver se dá para ver aqui Não mais dá para ver Não sei se vocês conseguem ver Então Tem um tempinho ali Ela não dá partida Com o alarme Acionado Certo? Só com o alarme Desacionado Certo? Espera o tempo Do alarme Reconhecer Que está desligada Não pode esquecer O ponto morto E Segura Apertadinho Certo? Deixa eu ver se eu consigo tirar uma foto Não vai dar para me tirar a foto Acho que eu tento tirar depois a foto Assim Fica mais bonito o chaveirinho Assim Bom Está ligado Né? Quer desligar? Botãozinho Vai Já falei para vocês Mas quem não assiste o nosso canal Não é inscrito Perde essas novidades Entendeu, galera? Então já sabe Quem gostou Agora merece um like, né? Olha É assim Eu acho Que é a única no Brasil F-250 Com partida remota Vamos fazer mais longe Acho que vocês vão mal escutar, né? Vamos fazer mais longe Ó Fazer mais longe Mas dá para vocês escutar Eu acho De uma vez Sai fumaça Mas não faz fumaça também Vamos ver aqui Ó Segurou Piscou Partido Dá para escutar aí, galera? Ah Eu vou fazer mais longe Não sei se você vai conseguir Desligar Segurou A moto passou lá Fazendo barulho Vamos ver se vocês escutam aí Motinha, né? Olha lá Dá para escutar, né? Segurou Afogou Então, galera Quem quiser esse sistema A gente tem a pronta entrega A gente passa todos os Os códigos dela Tudo certinho para fazer É só entrar em contato com a gente Que a gente despacha Para o Brasil inteiro Então, como eu falei para vocês Merece um like, né? Única do Brasil Com partida remota E A Doge Que se aguarda Porque as anos 50 A mente da partida no controle Galera Brincadeiras Da parte Nosso Nosso sistema aqui É bem sério Mas a gente está aqui Esperando Vocês Para projetos Cada dia Mais especiais E mais diferenciados Porque a gente é da Troll Modificações Beleza, galera Valeu Fui Fica com Deus